Opa galera, beleza? Tô passando aqui rapidinho pra falar com vocês sobre o Opina Pro. Eu sei que muitos aqui clicaram aqui pra saber mais sobre ele. Bom, eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, ficar até o final porque eu tenho um alerta extremamente importante pra vocês. Valeu rapaziada. Eu tava aqui prestes a sair, acabei descobrindo essa notícia e eu quero que vocês saibam o que vem acontecendo, tá ok? É muito importante pra você não perder o seu suado dinheiro, não ser deslubriado, tá ok? E lembrando, o site oficial do Opina Pro, com garantia, suporte e acesso, tá aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado pra você acessar, tá bom? No site oficial. Bom rapaziada, antes de começar, eu vim trazer a minha experiência pra vocês e eu quero mostrar aqui pra vocês os meus resultados, tá? Se liga só nesses resultados aqui que eu obtive. Olha só esse valor. R$ 2.000, isso mesmo. Em apenas um mês utilizando aí o Opina Pro. E eu tô muito feliz com esses resultados, porém, como eu disse, eu preciso trazer as notícias e o alerta pra vocês. E além de trazer essas notícias e esse alerta, eu preciso trazer as informações necessárias pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, eu acabei aí conhecendo o Opina Pro através de anúncios. Eu trabalho como freelancer, ainda faço alguns trabalhos, claro, isso me complementa a minha renda. E, pô, faço outros trabalhos e com isso a gente tá fazendo mais dinheiro. A gente é brasileiro, a gente precisa estar sempre fazendo mais dinheiro. E aí, eu, né, vi um anúncio do Opina Pro e falei, cara, será que isso realmente funciona? Pra quem não sabe, o Opina Pro é um aplicativo onde você vai realizar tarefas de responder pesquisas pra empresas, marcas e você recebe um dinheiro por isso. E eu falei assim, pô, bacana, vou atrasar essas informações pra saber se isso aí funciona, se eu consigo fazer uma rendinha, beleza. Fui atras, botei aqui no YouTube, no Google na época e não achei literalmente nada, rapaziada, nada. Hoje, tá, hoje eu trouxe esse vídeo pra vocês por conta disso, é um dos grandes motivos. E aí eu lembro que eu não adquiri. Lembro que tinha passado ali um bom tempo, se eu não me engano, uns dois ou três meses tinha se passado esse tempo. E aí, eu lembro que eu tava rolando o feed do Instagram e eu vi alguns influencers divulgando e repostando pessoas que estavam conseguindo fazer dinheiro. E eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, cara, isso aqui realmente funciona, isso aqui realmente paga, por quê? Vamos lá, o influencer, pensa só comigo, ele não vai denegreir a imagem dele, ele não vai perder seguidores, ele não vai perder a credibilidade dele pra divulgar um web golpista. Então, eu falei, pô, vou dar esse voto de confiança. Dei um voto de confiança, adquiri, pessoal, comprei, recebi no meu e-mail, realmente funciona, realmente paga. Vocês viram, mostrei meus resultados, porém, devido à fama, acaba que tem muitas pessoas mais intencionadas clonando o site oficial do Desenvolvedor. Então, pra tomar muito cuidado, tome muito cuidado, eu vou deixar o site oficial dele aqui na descrição, tá? Não adquiram ele por sites aí, pessoal, onde o valor é pequeno, senão você vai acabar tomando aí um golpe, tá ok? Então, o site oficial do Opina Pro tá aqui, funcionou pra mim, vai funcionar pra vocês, tome muito cuidado, rapaziada, realmente funciona. Lembre-se, sempre bota o melhor e-mail pra garantir aí o suporte de vocês, tá, queridos? Tamo junto, grande abraço, valeu!